No Ivan Buzik Curso Bateria, você vai finalmente aprender a tocar a batera do zero. Essa entrevista, ela tá saindo, ela tá sendo gravada dia 30 de junho, mas ela tá saindo agora dia 14 de julho, e daqui a pouco, no dia 28 de julho, vocês vão lançar um acústico pela Animal Records, certo? Então eu queria saber como é que foi a gravação desse acústico, se teve muita dificuldade pra gravar, como é que foi a escolha do repertório, pra fazer os arranjos, e o que o fã pode esperar do lançamento desse acústico. Perfeito. Então, imaginando que amanhã, dia 15 de julho, amanhã começa a pré-venda do DVD, que seria, vamos dizer assim, um item bem pra colecionador mesmo, que vai vir com algumas coisas especialíssimas, que só na pré-venda terão, né? Edição limitadíssima. E depois, no dia 28 de julho, sai o produto que vai ser o DVD, né? Em vídeo, que vem na caixa, vem o DVD, e dois CDs de áudio, que é o mesmo show, em formato áudio também. Pra quem ainda tem aquela, que nem eu, que ama ouvir CDzão no carro, né? Mas que legal. E aí a gente, sobre o DVD, é uma realização, é uma coisa que a gente tem na cabeça há muito tempo, porque a gente é apaixonado por alguns acústicos de outras bandas, sei lá, Scorpion, Zeddy Clapton, e vai, né? Todo mundo que faz acústico bem feito, fica uma coisa muito emocionante. E a gente foi trabalhando essa ideia, trabalhando até que culminou que a gente realmente foi, pegou os violões, começou a fazer. A gente começou, desde sempre, na realidade, você já sabe, a gente sempre, uma hora ou outra, em algum programa de TV, quando não dava pra ir, banda, e um violãozinho, a gente sempre foi dando umas, né? Pitadinhas disso. Mas agora foi oficial, com arranjos altamente pensados pra banda acústica e pra orquestra junto também, que é bem legal. Metade do show é com orquestra. Aí a gente elaborou os arranjos. O mais bacana do DVD é que não ficou óbvio. Tem músicas que vão surpreender demais, assim, no formato que a música ficou, né? A própria Fire, sabe? Fire virou um negócio completamente diferente, assim, e que o pessoal fica estar recido, assim. Acho que você vai gostar muito. Aí a gente tem também, por exemplo, obviamente, alguns dos maiores hits da banda, né? E a gente também procurou escolher algumas músicas que a gente tocava pouco em shows e que a gente adora. Por exemplo, Wake Me Up, né? Do Insinity, que tá no DVD. Então tem algumas coisas bem inusitadas, bem legais. Participações especialíssimas também, do Rafael Bittencourt. Nossa. Juliana D'Agostini, no piano, concertista Juliana D'Agostini. O Pavini foi um cara extremamente essencial pela paixão que ele tem pela banda, o quanto a gente se dá bem como irmãos mesmo. ele foi um cara que abraçou a ideia muito e foi um coringa ali, junto com o Tiago Mello, na parte de violões, porque ele tocou violão, tocou dobro, tocou viola. Então ele e o Tiago Mello fizeram um trabalho, ficavam indo juntos para tudo quanto é canto e fazendo os arranjos. Tiago Mello fez um trabalho de violão que, na minha opinião, eu sou muito fã de guitarra, de violão, essas coisas de Aldi Meola, Paco de Lutia. E no violão, não é todo guitarrista virtuoso que toca violão, realmente, sou um violonista. Mas o Tiago Mello, além de ser um fenômeno na guitarra, ele é um fenômeno no violão. Então ele vai causar, eu diria, uma surpresa incrível. Vai ficar todo mundo babando quando ele começar a fazer os solos dele, os arranjos de violão. E o Bavini segurando as bases, alguns backings e etc., com instrumentos exóticos, o dobro, o viola. Ficou incrível. E não poderia faltar, como era uma celebração de 30 anos do Dr. Sim, a gente fez o show, fizemos um show anterior, que já tínhamos convidado ele. E no acústico, obviamente, também entra o Edu Ardanoi para tocar junto várias músicas, porque ele é, como todos sabem, um Dr. Sim eterno. o membro fundador e um eterno Dr. Sim. A gente sempre toca nesse assunto, que quando a banda acabou, acabou para que a gente, por mais que nenhuma banda acaba, porque está tudo bem. Isso é ridículo falar. Alguma coisa, óbvio que tinha, aquela coisa, aquele cansaço, talvez, de convivência, um gosta do que o outro faz aqui, sei lá. Existe um monte de coisa que a gente nunca nem vai saber. mas no final, cara, no final a banda parou justamente para que nunca houvesse esse atrito e o amor continuou, porque o Dr. Sim, quando começou, foi por isso também. Era uma amizade, uma admiração muito grande, como músico e como amigo, né? E graças a Deus, a gente está com, a amizade voltou completamente, cada um tomou um rumo, mas não tem como negar, é, 25 anos, nossa, só no Dr. Sim, Porque tem as coisas de antes, mas só de Dr. Sim, 25 anos convivendo quase todos os dias. Então foi especialíssima a participação dele também no acústico. No Ivan Buzic Curso Bateria, você vai aprender a tocar a batera como se deve.